as sessões geralmente eu tenho coisa aqui para comer para tomar eu tô com o que o que o chakra se alinham a nossa energia é normal e quando o chakra se alinham a gente fica mais livre e liberto ali tem uma aguinha qualquer coisa o bebê e aí 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 eu tô passando mal calma o mito que passa um pouco de tempo a gente vai morrer adeus é um chakra eu amo isso tá vendo não eu sei que o chakra dela do ventre aflorou muito mas vamos pro ônibus vamos pro ônibus vamos é uma visão maravilhosa eu to tentando no ônibus fica lá atrás sozinha tá amiga fica lá atrás no ônibus eu to gostando eu to gostando eu to gostando ó Jesus é a libertação gente esse lugar me fez muito bem a minha da professora ela tá usando uma bat a minha da professora a minha da professora a minha da professora alguns momentos depois o 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